A CIDADE NO BRASIL 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 A partir do momento em que estamos a trabalhar com entidades distintas, que usam normas distintas para representar aquilo que é a sua documentação, portanto, para proceder às respectivas descrições, o que se pretende também é que haja interoperabilidade entre elas, logo, é importante promover a adoção de normas, é importante promover a adoção de boas práticas de gestão, é importante promover articulação e inter-relacionamento entre as diferentes entidades aderentes. O que é que podem encontrar no portal de português de arquivos? Podem encontrar registros de descrição de documentação de arquivo, a meta-informação e, sempre que possível, associada a essa meta-informação, imagens. Essa informação não aparece de forma completa no portal português de arquivos, há alguns aspectos que, se o utilizador quiser depois aprofundar sobre os registros que consegue recuperar através do portal, terá que entrar diretamente nos repositórios das entidades que fornecem essa informação. Este portal não pretende substituir-se às entidades aderentes na divulgação dos seus conteúdos, pretende ser um facilitador do acesso e este é um ponto que nos parece relevante. Por outro lado, em relação ao público-alvo, eu puse este slide aqui, pois ele será, a partir do momento em que passamos para a web, esse público-alvo será o mais diversificado que se conseguir, é um público português, é um público europeu, é um cidadão do mundo, podemos dizer assim. Aquilo que eu acho importante salientar é que, hoje em dia, os recursos patrimoniais não servem apenas para investigação, não servem apenas para o ensino, servem também para que o cidadão comum possa aceder à informação que precisa para o próprio exercício de atividades e funções, mas serve-se também para que o cidadão comum possa fruir de um património que é comum, que pertence a todos nós e que todos nós temos direito de utilizar e de aceder. Há depois um conjunto de requisitos que as entidades que querem entrar no portal necessitam de cumprir, eu não vou passar por aqui, por todos esses requisitos, essa informação está toda disponibilizada no sítio web da rede portuguesa de arquivos, agora há um ou outro ponto que me parece importante salientar, de forma muito rápida. A reunião dos requisitos de adesão por parte das entidades pode contar com algum apoio por parte da DGLAB, mas a DGLAB não fornece consultoria informática e entidades aderentes para o cumprimento desses mesmos requisitos. E isso é um aspecto que nos parece importante salientar. Vamos agora passar diretamente para... para o portal. Como podem ver, este é exatamente o interface com que se vão deparar quando acedem ao portal português de arquivos. Esta é a área comum. Há depois uma outra área de administração, à qual, como não podia deixar de ser, só se acede com previsões específicas, e é nessa área de administração que nós podemos criar perfis de novos aderentes, que nós podemos gerir os perfis dos aderentes que já estão a fornecer conteúdos, é aqui que podemos desencadear ações de agregação dos dados desses aderentes, é também nessa área de administração que podemos monitorizar as agregações, portanto, há toda uma zona de acesso restrito que nos permite, DGLAB, gerir o portal português de arquivos. Na parte pública, que toda a gente pode consultar, dispomos de duas áreas fundamentais. Temos, por um lado, as áreas que se relacionam com a pesquisa, e temos, por outro lado, a área que diz respeito ao Diretório das Entidades Aderentes. E aqui está o Diretório das Entidades Aderentes. Eu posso fazer scroll para ter uma noção de quem são estas entidades. Sei, a todo momento, qual o número de registros que cada uma disponibiliza, e dentro desses registros, qual deles tem imagens associadas. Tenho informação também, se quiser contactar essa entidade através de e-mail, tenho aqui o respeito de e-mail, e posso aceder ao sítio web de cada uma delas, se quiser, por qualquer motivo, aceder a informação mais completa e mais específica sobre elas. Se eu não quiser consultar o Diretório das Entidades Aderentes, fazendo-se scroll, tenho também hipótese de recorrer aos cursos, e posso, dentro destas classes de arquivos aderentes, selecionar apenas algumas, que por qualquer motivo, sejam mais importantes para mim, no âmbito de uma pesquisa concreta. Tenho aqui, por exemplo... Os arquivos especializados no âmbito subvergamental. Posso também pedir os arquivos municipais. E desta forma, vou selecionando as entidades aderentes que mais me interessa consultar. A qualquer momento, eu posso consultar a totalidade dos registros de uma entidade aderente. Neste caso, eu não escolhi qualquer critério de pesquisa, portanto, posso ter uma ideia geral da totalidade dos registros que cada uma disponibiliza no PPA. A maior parte das vezes, não é assim que eu vou dar início a uma pesquisa, mas aquilo que me interessa mostrar-vos é que, no conjunto, no universo de registros disponibilizados, eu vou depois ter sempre a hipótese de ter informação sobre a forma como a totalidade dos registros se distribui pelos diferentes níveis de descrição, por exemplo. Vou ter informação sobre a forma como o conjunto dos registros se distribui por intervalos de datas. Vou ter também informação de qual o número de registros que dispõe de imagens associadas e qual o número de registros que não dispõe de imagens associadas. E, em qualquer momento, se eu acionar estes filtros, acabo por ir tornando a minha pesquisa mais precisa à medida dessas necessidades. Vamos, de qualquer forma, experimentar, pesquisar. Vamos fazer uma pesquisa muito simples. Vamos pesquisar registros parceriais. É uma pesquisa simples, portanto, eu vou recuperar competências em todos os elementos de informação de cada registro que existe no portal. Portanto, vou recuperar seja a expressão de pesquisa completa, registros parceriais, seja cada uma das palavras que constitui a expressão de pesquisa. Portanto, neste momento eu recuperei 258 registros, mais uma texta, tenho aqui os filtros. Portanto, posso filtrar, se achar que sim, por entidade aderente. Vou selecionar esta entidade aderente e vou aplicar o filtro e, de um diálogo, consigo recuperar os três registros que se enquadram nos resultados que selecionei desta entidade detentora, que é a Igreja Ositana. Caso eu precise de ver mais informação sobre estes registros sem sair do âmbito do PPA, posso fazê-lo pedindo mais informação. e, portanto, eu tenho um conjunto de elementos de informação que me permite avaliar, aqui de forma mais precisa, se o registro corresponde àquilo que é a minha necessidade de pesquisa. Tenho a possibilidade de adicionar comentários. Tenho a possibilidade de partilhar o registro através das redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn e por aí fora. Posso enviar o registro por e-mail. Posso, inclusivamente, se o registro me interessar particularmente, se o portal para a minha lista. Lista é essa. Posso depois enviar por e-mail ou posso descarregar e ter acesso ao título, ter acesso às datas, ter acesso aos links para o registro no âmbito do portal e no âmbito da página da entidade que o fornece. Vamos fechar. Tenho ainda a possibilidade de pedir para ver o registro original. E, neste caso, já saí do âmbito do portal e já estou no sítio web do Arquivo Histórico da Igreja Lusitana. Aqui posso ver com detalhe a imagem. No âmbito do portal temos apenas miniaturas das imagens. Portanto, para ver a imagem com outro tipo de resolução, vou sempre ter que recorrer ao sítio web da entidade que fornece o registro. E aqui tenho o registro completo, com muito mais elementos de informação do que aqueles que estão a ser recolhidos no portal. e tenho também a hierarquia em que o registro se integra. Neste caso é um subfundo. Ele está na dependência de um fundo específico. E eu posso, no âmbito do sítio web desta entidade detentora, navegar na hierarquia do fundo em que o registro se integra. No âmbito do portal, aquilo que acontece é que eu não consigo ver os registros na hierarquia em que eles se integram, mas tenho sempre a possibilidade de navegar, seja, neste caso, porque estamos a falar de um subfundo, para os registros descendentes. Cá está. Tenho aqui, debaixo do subfundo, uma secção. Constituição, organização e regulamentação. Posso, depois, daqui, pedir para ver o registro descendente. Fico e tenho atas de direcção e emissão do meu talento. Já estou, neste caso, ao nível de série e vou descendo, se isto constituir um ponto de interesse para a pesquisa, porque eu estou a fazer no âmbito do portal. Não posso ver os registros da hierarquia, mas posso sempre navegar para os ascendentes e para os descendentes. Isto, no que diz respeito, portanto, foi o resultado de uma pesquisa simples. Se eu quiser tornar a pesquisa mais precisa, posso recorrer à pesquisa avançada. O que é que a pesquisa avançada me permite? Permite-me pesquisar em quatro elementos de informação distintos. O título, o âmbito e o conteúdo, a história custodial e o código de referência. Sendo que... Vamos fazer a mesma pesquisa. Vamos pesquisar, desta vez, apenas no título. Portanto, desta vez eu não vou procurar em todos os campos. Vou apenas restringir a minha pesquisa ao título. Tenho ainda a possibilidade de pesquisar todas as palavras ou pelo menos uma palavra ou a frase exata. Portanto, tenho aqui várias hipóteses que me permitem tornar a pesquisa mais precisa, tendo em conta aquilo que são as minhas necessidades. Eu aqui vou pedir para pesquisar a frase exata. Posso ainda refinar a pesquisa utilizando datas específicas. Se eu quiser que a pesquisa decorra num determinado período cromológico. Posso ainda pesquisar níveis de descrição específicos. E posso também, se assim o desejar e souber que a informação que quero recuperar se encontra numa entidade detentora específica, posso também limitar a pesquisa. Se eu quiser, entro ou selecionando as entidades que achar mais convenientes. Posso ainda utilizar o filtro de idioma. E posso selecionar aqui o idioma que pretendo. E posso, aqui, decidir se quero recuperar apenas registros com imagens ou registros sem imagens. Vamos pôr aqui registros com imagens. Aqui vamos fazer a pesquisa. Aqui não foram encontrados resultados. Não sei se pode ocorrer. Não sei se pode ocorrer. Escolhamos sem usar algum elemento. Pode ser que tenha havido aqui qualquer erro. Vamos procurar registros lágrimas. Vamos ver registros sem imagens. Vamos procurar. E pronto. Tive o PER 144 registros. Posso selecionar apenas unidades de instalação. Posso selecionar entidades tentoras. Não vou fazer aqui. Vamos aplicar os filtros. E vamos restringindo o resultado da pesquisa. Já tenho 2.759 registros. Posso selecionar aqueles sobre os quais quero obter mais informação. Mais uma vez posso exportá-los para a minha lista. E desta maneira vou por um lado levando a cabo a pesquisa em simultâneo. Posso guardar essas pesquisas. Posso remetê-las por e-mail. Posso partilhá-las com outras pessoas. À medida exata das minhas necessidades. Eu não exploraria muito mais o portal. Ele está aqui. Espero que o utilizem. Espero que se tiverem dúvidas as ponham. Nos contactem. E se entretanto tiverem alguma questão. Também poderíamos responder. Posso pôr uma micro-questão? É só uma micro-questão. E quando bate é depois no fim. Ah, está bem. A minha pergunta era só se o calendário da adesão dos arquivos a nível nacional. Se existe um calendário. Ou seja, se num futuro próximo todos os arquivos vão estar aqui agregados nestes temas. Tens que falar perto. Verdadeiramente o que se passa é que a iniciativa da adesão cabe a cada entidade. Qualquer entidade publica ou privada, desde que possa disponibilizar conteúdos em excesso livre, ou seja, tendo em conta as limitações da legislação através da NET, podem dar início a um processo de adesão em qualquer altura. Desde que reúna depois aqueles requisitos técnicos mínimos. Mas isso não pode ser uma iniciativa da Vigilado. Cabe às diferentes entidades decidir se querem estar presentes no portal ou não. ou se têm as condições necessárias para fazer ou não. Acho que merecido. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.